E a seguida em um caminho Encontrei com meus irmãos A jibóia encantada veio, me encantou E a seguida em um caminho Encontrei com meus irmãos A jibóia encantada veio, me encantou Vou beber a medicina Medicina nishipã Medicina nishipã Foi ela quem me ensinou Vou beber a medicina Medicina nishipã Medicina nishipã Foi ela quem me ensinou E a seguida em um caminho Encontrei com meus irmãos A jibóia encantada veio, me encantou E a seguida em um caminho Encontrei com meus irmãos A jibóia encantada veio, me encantou Vou beber a medicina Medicina nishipã Medicina nishipã Medicina nishipã Foi ela quem me ensinou Vou beber a medicina Medicina nishipu Medicina nishipu Foi ela quem me ensinou Obrigado por assistir